A polícia aqui na cidade conseguiu fazer a prisão de um homem que estava armado de uma escopeta calibre 12. Detalhe, a escopeta foi fabricada de forma caseira, viu? Viatura do bairro Santo Antônio, segundo o batalhão, comandada pelo sargento Sidney, acaba de chegar aqui na 38ª Delegacia Distrital, conduzindo um homem que foi preso com uma arma de fogo. É uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira, mas muito letal, segundo a polícia militar. Duas munições intactas foram pegos com ele também nessa ação da APM. E aqui na Delegacia, ele foi autuado em flagrante no artigo 16, que é a posse ilegal de arma de fogo de uso não permitido, porque a arma está adulterada, é de fabricação caseira. E aí ele foi enquadrado aí no artigo 16 da lei 10.826 barra 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Não tem direito à fiança. Vai para o sistema prisional, ficará à disposição da justiça, amanhã deverá passar por audiência de custódia. E é mais uma arma de fogo que é retirada de circulação das ruas de Mossoró, pela polícia militar, uma ação exitosa da equipe, que faz parte da viatura do bairro Santo Antônio. Nós vamos conversar agora com o sargento Sidney a respeito dessa ocorrência que começou no Santo Antônio e veio parar aqui na 38ª Delegacia Distrital, no Alto de São Manuel. Nós estávamos no patrulhamento normal ali pela área do Santo Antônio e já é de costume a gente abordar pessoas ali naquele setor, próximo àquela boeira. Então, a visualizar esse rapaz aí caminhando ao lado de uma mulher, percebemos o estado de nervosismo dele, ele passou o braço em torno do pescoço da mulher, então eu visualizei logo um volume na cintura dele, paramos a viatura e abordamos. E retirei da cintura dele essa arma de fabricação caseira. Ele chegou a dizer por que estava andando armado, sargento? Sim, ele disse que tinha muitos inimigos aí, que os caras do CBC, uma facção aí, estavam querendo matar ele. Não é a primeira vez que ele é preso, não? Ele disse que o sargento Henriquez tinha pego ele há pouco tempo com o celular e um tempo atrás também eu já tinha pego umas motos dentro da residência onde ele se encontrava lá no Santa Helena. Ou seja, é um velho conhecido da polícia? Sim, espero que eu aprenda agora.